Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Vamos lá! Categoria Banda Marcial de Acesso, município Arataca, Bahia, fundado em 5 de maio de 1993, presidente Givanildo de Assis Pedrosa, regente Givanildo de Assis Pedrosa, dirigente Marcos Vinícius, Marcos Cordeiro, Mariglês Souza, Paulo Roberto dos Santos, orientador de união de frente, Marcos Vinícius Carvalho, orientador de perdição, Paulo Roberto dos Santos, coreógrafo, Mariglês Santos, Mar, Lucas Júnior, baliza masculino, Júnior Vieira Santos, repertório variado, agradecimentos a Deus por este momento, a Fórmula de Arataca está voltando depois de um longo período de ausência, e se apresentar em um evento oficial da Fábio, é uma honra, e com vocês, e pra vocês, vamos lá, em julgamento! Fábio, 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 F Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É o décimo ponto super, concurso intermunicipal de Tufarra e Zíquedo. Legenda por Sônia Ruberti